Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se quem recebe o salário pode receber Bolsa Família, é uma pergunta recorrente. Os principais critérios para você receber o benefício do Bolsa Família são a sua renda e a composição da sua família. Como assim? Para você receber o benefício, a principal regra é ter renda mensal por pessoa de até R$ 218,00. Então, se a renda mensal por pessoa da sua família estiver dentro desse critério, você vai ser elegível sim para receber o Bolsa Família. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma, se você recebe um salário mínimo, se você recebe R$ 1.302,00 e residem 5 pessoas na sua família, o que é que vai acontecer? Se você dividir esses R$ 1.302,00 por 5, significa que cada pessoa vai ter a renda mínima de R$ 260,00. Então, nesse caso aí, essa família não vai ser contemplada. Como eu falei para vocês, um dos critérios é que cada pessoa tenha no máximo R$ 218,00 após essa divisão. Então, para você que é assalariado, recebe um salário, recebeu o Bolsa Família, nesse caso, e está dentro dessa renda especificada em lei, você precisa ter seis membros na sua família. Então, para você saber se você vai ser contemplado ou não, é só você fazer essa divisão. Se tiver seis pessoas residindo na sua casa, é um salário mínimo para sustentar essas seis pessoas, você vai conseguir. Por quê? Porque no final das contas, quando fizer a divisão, cada pessoa vai receber R$ 217,00. Então, como a lei diz que no máximo cada pessoa tem que receber R$ 218,00, então você vai ser contemplado. Então, se você recebe um salário mínimo, você pode sim ter direito ao Bolsa Família. Vai depender de quantas pessoas fazem parte do seu grupo familiar, reside na sua residência. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E aí, aproveitando o seu canal. E aí,始m ŞAH